Estamos de volta e agora falamos da exposição Queer Museu, que abre hoje no Santander Cultural. E o Estação Cultura, é claro, foi conferir. Acompanha aí. No mundo, apenas quatro mostras semelhantes foram realizadas. No Brasil, essa é a primeira totalmente dedicada às questões queer. São obras de 85 artistas que propõem questionar os padrões e preconceitos de nossa sociedade, especialmente no campo da sexualidade e da expressão de gênero. É muito importante a gente pensar um pouco sobre essa exposição nesse momento, porque a gente está vivendo um momento político bastante complexo no Brasil e no mundo. E eu acho que o Queer Museu tem essa possibilidade. É uma exposição que trata dessas questões de gênero, de diferença, de inclusão, de diversidade. E eu acho que refletir sobre isso nesse momento é fundamental. O termo queer pode ser traduzido do inglês como estranho, bizarro. A palavra inicialmente ofensiva, hoje foi apropriada para definir o rompimento com a heteronormatividade, os padrões de gênero, o sistema patriarcal. E essa é a ideia que se aplica na amostra. As exposições, como eu havia falado há pouco, elas são sempre muito hierárquicas. Os artistas mais importantes, as obras mais importantes, as obras menos importantes, os artistas menos importantes. Isso tem uma equivalência na vida real. Assim como, por exemplo, a gente admite a normatividade como uma coisa dada pela natureza. Ela foi construída como uma coisa atribuída pela cultura. E o que está fora da normatividade é desviante. Quando você pensa o desvio, você sai fora da norma. E é exatamente nesse momento que você se aproxima mais do outro. Nomes como Leonilson, Portinari e Ligia Clark estão ao lado de jovens artistas como Érica Versucci, Leandro Machado e Yuri Firmeza. A ideia é justamente romper com hierarquias e recortes históricos. A exposição vai de meados do século XX até a produção contemporânea, passando, por exemplo, pela produção moderna. Mas é importante salientar que essa não é uma exposição histórica, seu ponto de vista estrito. Ela não é cronológica, ela não está tentando traçar uma história da arte brasileira, nada disso. O que essas obras estão fazendo aqui, essas obras históricas, por exemplo, elas estão aqui para iluminar um conjunto de problemas ao lado de obras da produção contemporânea ou da produção moderna. Para Galdêncio Fidelis, apesar de esta proposta ainda ser pouco comum, a expectativa é positiva. Significa que o diálogo está aberto, significa que a exposição está aí para abrir a discussão. Porque eu acho que o importante nessa exposição não é você fechar a discussão, é justamente você abrir. Eu acho que esse é um dos grandes méritos que ela vai ter. Existe uma disposição das pessoas, apesar de todo o conservadorismo que está nos atacando e roubando os nossos direitos e transformando a nossa vida numa vida menos democrática, existe uma disposição muito grande das pessoas de avançar para um lugar melhor, de ir em frente, de produzir criativamente, de produzir vanguarda, de produzir pensamento de vanguarda. E essa exposição só é possível por causa disso. Eu acho que ninguém sai dessa exposição que não seja, de uma maneira ou de outra, transformado. Eu acho que ninguém sai dessa exposição que não seja, de uma maneira ou de outra, transformado.